Muito bem, estamos em uma loja de animais. Cadê o hamster? Ele está aqui dentro? Não é um dedinho não. Olha o hamster. Olha o hamster. O que é isso? Ele está comendo. Olha o hamster. Luta de gatos? Não, que luta de gatos? O que é, filho? Eles estão brincando. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Olha lá. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Olha o seu nome. Pergunta o nome dele. Gatinho, olha o seu nome. Ele diz que é gato. Ele diz que é gato? Sim. Mas qual o nome dele? Coloca o dedinho de novo. Não coloca então. Ele está aqui. Ele é bonzinho. Ele está sendo filmado. Ele quer aparecer. Olha a comidinha dele. É a comidinha dele. E eles estão brincando. Vamos ver o hamster. Você gosta de gato? Aham, nós. Aquário, gente. Estamos em uma loja de animais. Com a filiarada. A filiarada adora. Cadê o Nemo? Tem aquário aqui. Aquário. Olha os peixinhos. Olha mais peixinhos. Opa, olha a baleia. Baleia? Aonde a baleia? Ali. Cadê a baleia? É um aquário? Ali. Baleia? Ali. Cadê? Não lembro disso aqui. Ali. Ah, tá. Baleia. Nossa. Vamos ver o hamster. Vamos ver o hamster. Vamos ver o hamster. O hamster é o que é. Cadê o hamster? O hamster é rato, sabia? É um tipo de ratinho. Mas ele morde. Não, não morde. Ele é bonzinho, ó, o hamster. Olha o hamster. Olha lá, ele tá brincando. Ele tá brincando. A gente pode comprar esse hamster pra gente? Ele tá brincando. Gente, olha. A gente pode comprar. Eu também quero, eu também quero. Gente, ele me mordeu. Olha o dedinho, tá vendo? Olha. Calma aí, deixa eu filmar, filho. O hamster aqui, ó. Oi, hamster. Oi, hamster. Ele me mordeu, gente. Olha o hamster. Olha o hamster. Gente. Olha. Não põe o dedo, não. Para, para. Olha o hamster, que bonitinho, ó. Olha o hamster, ó. Olha o hamster, ó. Olha o hamster. Eles gostam de carinho, ó. Olha como eles gostam de carinho. Você gosta do hamster? Uhum. Olha o hamster. Eles tão brincando, ó. Me mordeu ele. Eles tão brincando, ó, o hamster. Esse daqui me mordeu. Oi, hamster. Tudo bem? Olha, eles tão brincando, ó. Eles tão brincando, ó. Vamos, amor. Eles tão brincando. Olha como ele é bagunceiro, ó. Olha como ele é bagunceiro, ó. Ele me mordeu. Ó, ó. Ó. E aqui tem os gatinhos, ó. Agora. Agora eles tão descansando. Tão descansando. Ó, ele vem aqui, ó. Tá comendo, ó. Tá papando, ó. Ela tá papando, ó. Oi, gatinho. Olha lá, eles brincando, ó. Olha eles brincando, ó. Olha eles brincando, ó. Eles tão brincando, ó. Olha eles tão brincando, ó. Olha eles brincando, ó. Eles tão se abraçando. Eles tão brincando. Eles tão brincando. Amiguinhos, brincadeira, hein? Brincadeirinha, hein? Olha os gatinhos, agora ele foi papá. Oiii! Oiii! Tá brincando, ó. Tá doendo? Não, é bem pequenininho. Lindo, né, gente? Os gatinhos. Ai, ai. Gente, tinha quantos hamsters aí? Ai, quase. Ai, quase. Ai, quase. Ai, quase. Ele não vai doer muito. Não, não pode poder ir no hamster, não. Pai, ele me mordeu. Aham, mordeu não, deixa eu ver. Mordeu sim. Ele me mordeu também. Olha os hamster. Olha os hamster. Olha os hamster. Olha os hamster. Não, põe o dedinho não, filho. Põe o dedinho não que o seu dedinho não tá muito lindo, não. Olha os hamster aqui. Oi, hamster. Não tem ninguém andando na rotinha. Mas eu vi um andando na rotinha. É isso aí, gente. Eu tô agendo demais com meus filhos. Não existe coisa melhor. Ver a criançada feliz. Caraca, ele errou eu aqui. Não, não, não. Põe ele de novo, filho. Vamos dar tchau pros bichinhos. Tchau. Você vai andar na rodinha? Uhum. Os dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.